Estão presos o ex-vereador e o filho dele suspeitos de envolvimento no atentado contra um promotor de justiça em Monte Carmelo. Juliano Aparecido de Oliveira, de 22 anos, confessou para a polícia que atirou contra o promotor de justiça, Marcos Vinícius Ribeiro Cunha. O suspeito é filho do ex-vereador de Monte Carmelo, Vanderlei José de Oliveira, que também foi preso. Após acionados em decorrência do crime, fomos ao local, passamos a diligenciar, buscar testemunhas que pudessem nos auxiliar na identificação dos autores. Depois da análise dessas testemunhas, análise dessas imagens, pudemos identificar os autores, o autor executor dos disparos. De acordo com as investigações, a motivação do crime é vingança. Em movimento à polícia, Juliano Aparecido de Oliveira, ele realmente admite a sua participação direta como autor, mas... Na noite do crime, o crime foi terminado horas em uma praça, próximo à promotoria. Quando a vítima deixou o local e entrou no carro, o criminoso... ...doze vezes. Três vezes atingiram o promotor. O seu quadro era bastante animador. Já no final da manhã de ontem... Outras vezes... Não chegou a pedir proteção... ...se a... ...agonismo, algum... ...todaram a polícia a chegar até o suspeito. A arma e a moto usada no crime foram apreendidas. O ex-vereador Vanderlei José de Oliveira não foi apresentado, porque as investigações continuam com o objetivo... ...em nota, a Associação dos Magistrados Mineiros repudiou o atentado contra o promotor. ...cometer um crime desses. É claro, a gente sabe da solidariedade de um com o outro, de um pai... ...e isso que está lá é apenas... ...ainda, ou seja, haverá uma emenda que será apresentada ao longo da semana, aumentando o tamanho da reforma... ...a situação. ...e o projeto, ou seja, o projeto da Lei 100, esse que trava dos professores, etc., vai representar aqui... ...o governador Beto Pitocuí... ...o centro, para ver o que vai acontecer. ...de apoio do governo na Assembleia, eles vão... ...a verba indenizatória é novidade? ...vai sair essa verba indenizatória... ...seis mil reais, mais ou menos. ...tá certo. ...tá certo. ...e o projeto... ...ficados pela queda do muro e pela enxurrada, ainda estão na garagem de um dos edifícios no bairro Sion, região centro-sul de Belo Horizonte. Neste outro prédio, homens ainda trabalham na remoção de entulhos, decorrentes da queda de um segundo muro na divisa entre as edificações. Na ocasião, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. O que ocorreu durante a forte chuva, que atingiu a tarde de segunda-feira de Carnaval, dia 16. Só para se ter uma ideia do que ocorreu na tarde daquela segunda-feira, a água, depois de derrubar o muro da garagem do prédio, ocupou todo esse espaço aqui do pilotis do prédio Santa Edviges. O volume foi tão grande, que a água chegou a uma altura de aproximadamente 40 centímetros. E a pressão foi tão forte, que acabou quebrando o vidro da porta, que dá acesso ao hall de entrada, por onde, então, a água... ...a vida normal, né? Por isso que a gente quer cobrar que sejam tomadas medidas, seja obra, o que precisar fazer, tanto por parte da prefeitura, quanto por parte dos prédios, para que isso não ocorra mais. Maria de Lourdes mora no prédio que teve a garagem atingida. Ela também estava em casa e se assustou. O susto é muito grande. A gente ter a porta, a campainha tocada com muito empenho e repetição e o corpo de bombeiros dizendo que nós temos que evacuar rapidamente, o que vem na nossa cabeça não é coisa boa. Mas está otimista quanto ao futuro. Eu creio que as ações que vão ser tomadas vão evitar que isso reaconteça, né? Foi a primeira vez que aconteceu e com toda certeza será a última. E as contas não param de chegar. Começou hoje o pagamento da segunda parcela da escala de vencimento do IPVA 2015 em Minas Gerais. Hoje foi a vez dos motoristas de veículos com placas com final 1 e 2 quitar o imposto. As demais placas com finais de 3 a 9 e 0 encerram os vencimentos até a próxima sexta-feira. A terceira e última parcela deve ser paga em março. Neste ano, o imposto está em média 3,7% mais barato na comparação com o ano passado. O pagamento do IPVA pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês de caixa dos agentes arrecadadores autorizados. O Jornal Band Minas fica por aqui. Na sequência, você acompanha as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Uma excelente noite para você. Nos vemos amanhã às 6h50. Até lá.